Open Finance no Itaú. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode habilitar Open Finance na sua conta do Itaú. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem mais vídeos do Itaú. Se tiver dúvidas ou curiosidades, vou deixar agora no card uma playlist que você pode gostar. E nesse vídeo eu mostro como você pode habilitar o Open Finance no Itaú. Aqui no canal já tem mais vídeos falando do Open Finance, explicando o que é e também como habilitar em outros bancos. Posso deixar aqui no card uma playlist para você tirar mais dúvidas. Então vamos lá galera, já estou aqui no aplicativo do Itaú, já estou logado na minha conta. E você vai clicar aqui na opção de criar novo atalho. Vou criar um novo atalho, vou clicar aqui nesse sinal de mais. E vou escolher a opção de Open Finance aqui embaixo. Então já criei aqui um atalho para me facilitar. Vou clicar aqui em Open Finance. Em Open Finance vai aparecer todos os compartilhamentos de outras contas que você fez. Clicar aqui em faça um novo compartilhamento. Aqui você vai escolher da onde você vai trazer os seus dados. Qual banco você quer trazer os seus dados para o Banco Itaú. Então eu vou clicar aqui em Santander. No meu caso você pode escolher aqui outras instituições. Abriu aqui já o Santander para eu validar o Open Finance no Santander. Agora você vai confirmar os seus dados entre os bancos. Então confirme aqui os dados cadastrais, tá? Se for nome completo. Quando pediu essa solicitação do Open Finance. O prazo de compartilhamento geralmente é um ano, tá? Entre os bancos. Não estou no tudo certo. Vai clicar aqui embaixo para continuar para a revisão. Depois vai clicar em quero compartilhar. Então está fazendo aqui o Open Finance entre o Banco Itaú e o Banco Santander. E pronto. Dados compartilhados com sucesso. Então se eu clicar novamente em Open Finance. Clicar aqui em compartilhamentos. Clicar em acessar todos. Vai aparecer aqui o Open Finance que eu fiz para o Santander. Então esse é o Open Finance. Esse compartilhamento dos dados vai expirar em um ano. Então expira aqui no dia 29 de 11 de 2024. Então é isso galera. É bem fácil fazer o Open Finance aqui no Banco Itaú. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera.